Olá amigas e amigos do Reino de Clio, hoje é dia de visitar o artesanato de Juazeiro e o primeiro lugar que nós vamos visitar é este belíssimo casarão aqui ao fundo, a Morada da Arte. Vamos lá entrar para conhecer e você vai com a gente. É o Reino de Clio nos caminhos da história em Juazeiro da Bahia. Música Música A loja Destaque a Morada da Arte funciona em um grande casarão bem no centro de Juazeiro onde podem ser encontrados todos os tipos de produtos ligados ao artesanato nordestino mas também uma série de outros produtos ligados à religiosidade popular católica e das religiões de matriz africana e também essências, perfumes, cachaças, beberagens de simpatias e medicinais e etc. É um destino imperdível e um mergulho na cultura brasileira raiz. Música 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 O segundo ponto de artesanato de Juazeiro que vamos visitar é este aqui ao fundo A Casa do Artesão Tem ali a carranca do velho Chico vestida com a camisa da seleção mas nós estamos em época de copa então não precisam se preocupar com ela Música 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 A Casa do Artesão de Juazeiro José Ordélio de Souza é uma associação dos artistas artesãos do Vale do Rio São Francisco O local foi inaugurado em 28 de janeiro de 2010 e expõe e comercializa peças de artesãos da região Dentre eles o renomado Paulo das Carrancas Dentre eles o renomado Paulo das Carrancas Carranqueiro juazeirense com obras expostas em galerias espalhadas pelo Brasil Entre elas o Museu de Arte Moderna da Bahia No local também é possível observar a maior carranca do mundo Obra do artista Flávio Mota Que foi vítima de vandalismo em Salvador E então transferida para Juazeiro Onde foi recuperada e segue exposta para a alegria dos amantes da arte nordestina Outro local de visita obrigatória para quem vai a Juazeiro Outro local de visita para quem vai a Juazeiro Outro local de visita para quem vai a Juazeiro Outro local de visita para quem vai a Juazeiro Outro local de visita para quem vai a Juazeiro Inqu galleries uma campanha E depois de lembrar賞ER Outro local de visita para quem vai a Juazeiro Outro local de visita para quem vai a Juazeiro Atro local de visita para quem vai a Juazeiro Outro local de visita para quem vai a Moniz政al Se você gostou desse vídeo, já sabe, dá uma forcinha pra gente. Deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, porque tem sempre novidade chegando por aí, como você já sabe. Muito obrigado!